Você viu na semana passada aqui no JA que a estrada da Serra do Rio do Rastro está às escuras, sem iluminação. Hoje a gente vai falar de um outro cartão postal importante aqui do sul do estado, que está numa situação bem parecida. É a Ponte Anitta Garibaldi em Laguna, que além de vários postes apagados, uma das colunas da parte estalhada também não acende mais. Por isso a gente vai ao vivo até Tubarão, na nossa redação, falar com o Pedro Garcia. Pedro, quanto tempo esse problema está acontecendo aí? Oi Ricardo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A situação está assim há pelo menos duas semanas. Ontem a Celeste enviou uma equipe para a Ponte para verificar se existia um problema na rede, ali nos transformadores, que aí a própria concessionária resolveria o problema. Só que ficou constatado que o problema realmente era problema de manutenção da Ponte. Só que aí a situação complica, porque não se sabe hoje quem é o responsável por fazer essa manutenção. Existe uma briga na Justiça desde 2015, quando a ponte foi inaugurada, entre o DENIT e o município. O DENIT entende que a Prefeitura de Laguna é a responsável por fazer o pagamento da conta, porque a estrada passa pelo município. E a Prefeitura também arrecada a COSIP, que é a contribuição da taxa para a iluminação pública. Já o município entende que o responsável por fazer esse pagamento é realmente o DENIT, por ser uma estrada, uma rodovia federal. O que se sabe, por enquanto, é que a Justiça já condenou duas vezes a Prefeitura de Laguna, que, claro, recorreu dessas decisões.